Uau au 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 Nas cem de abril de 94 Depois eu no ar como em abril de 74 Espírito touro ou espírito do infraredo Encofirmado, nada vindo do meio de maco Não soubvo de casamento, já já Eu via muda, senão querendo chegar, já Linguem-te e pimenta! Pra mim não há emenda Pisas pra quem a nossa planta e alimenta E não tá na pudo como aquele, eu sou do só cava Cheio de vacuo, vacuo, covarde e covarde Todavia nada tem menos passar ao lado Tudo fuga-cumado o que não foi comprado Este mundo de Chicago Boys tenta ter um feed Chega do Monteiras Oys e da Midian Main Street Sai com a areia dos olhos e começa a olhar Podes não sei quem dispara, mas também estás a matar Pá, é de continuar a achar Achar que não podes mudar Mudar o mundo onde estás A paz vai triunfar Só tens de lutar Só tens de lutar Ei, punho no ar Eu vim aqui para fazer Música, 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 música para bater Descer, cacho de rachos, música para fazer Um voltear-se, gostar, põe mãos de ruas a viver Somos os águas, sigam nirgos e dar-nos um final E esse filme é terror e que o mal é colonial Ficurante e vista que existe ocidental Espécies incis da náxida, misóxido, patriarcal Deus, a quem vive a vida, sem dar vida ao peso Branco, na cara não há vergonha, apenas um lese Preto, falta vir a moina, tentar despensar O bando, mas para o mundo responde-se ao povo, regressa-se em medo Inresistência e desobediência Consciente que há precisa paciência Até que a vista possa alcançar a existência A justiça do bem no mundo livre da violência Pá, é de continuar a achar Que não podes mudar O mundo onde estás a paz Vão triunfar Só tens de lutar Só tens de lutar Põe-o no ar Põe-o no ar É isso pessoal Obrigado 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 Obrigado